Fala aí, guys. Tudo certo, velho? Como é que vocês estão aí, mano? Eu tô puto, velho. É só isso que eu tenho pra dizer. Eu tô puto. Cara, comunidade Fortnite tá um negócio tóxico. Demais. É tipo treta pra todo lado, mano. Tipo, o ano nem começou e, sei lá, já rolou três treta no Fortnite, tá ligado? Nesses seis dias de ano aí. Cara, e o que rolou dessa vez aí é uma treta entre o Hero... Não, o Daniel Hero, né? Um canal aí com mais de 100 mil inscritos. E um canal também pequeno aí, de 5 mil. BC, Wolverine. E, mano, antes de prosseguir aqui e explicar o que rolou nessa treta aí, eu quero falar que eles já se entenderam, tá? O BC Wolverine postou algumas coisas aí na comunidade do canal dele. Eles disseram que já se entenderam, mas, sei lá, né? Talvez foi só pra não ficar mais essa putaria que tá rolando aí. Mesmo assim, vou explicar aqui pra vocês. Saca só, só que eu postei no meu canal, velho. Ano passado rolou a treta do Blackouts com o Tony, do Blackouts com o Snook, do Ninja com o Myth. Aí rolou várias tretas lá no PS4 também, do Diamond e do TBL. Aí agora, no fim do ano, voltou a treta do TBL. Agora, no começo do ano, já rolou treta entre o Kevin Games lá e outros caras. Tipo, mano, meu Deus, velho. Os caras não conseguem jogar o jogo e ficar tranques, tá ligado? O que rolou aí, mano, com o BC aí, Wolverine e o Hero, velho? Foi que, tipo, bem resumidamente, parece que o Wolverine tinha comprado, né, divulgação pro canal dele e o Daniel Hero devia fazer ali um vídeo ou outro jogando ou, sei lá, divulgando o Wolverine, entendeu? Tipo, o Wolverine deu uma quantia de dinheiro pro Daniel Hero e o Daniel Hero iria divulgar o Wolverine. Basicamente isso. E parece que o Hero não cumpriu com a palavra, velho. Sim, o Wolverine foi lá, pagou uma quantia, eu acho que foi 800 reais, não sei. Mas parece aí que o Daniel Hero vacilou com isso, acabou nem postando vídeo, nem devolvendo o dinheiro do Wolverine, velho. Aí tem toda uma galera falando aí que o Daniel Hero antigamente era humilde e tal. Mano, essas tretas são... a maioria tá ligado com questão de humildade, tá ligado? Que os caras eram humildes antes e agora ficou babaca por questão de fama, essas paradas assim. Só você... só você prestar um pouco de atenção, você vai ver que sempre por trás tem alguma coisa envolvendo fama, velho. Ah, eu sou mais famoso que você, ah, eu tenho mais dinheiro que você, sempre uns bagulhos assim. Aí no início aí eu falei sobre treta de TBL, né? Esse Wolverine já se envolveu em uma treta aí com os amigos do TBL e tals. Onde também tinha muito a ver com fama ali, os caras falaram assim, ah, quem é você, Wolverine? Eu nem te conheço e tals. E tipo, os caras que não são ninguém, tá ligado? Só porque o cara tem um, dois mil inscritos a mais que o outro fica xingando e tals. Mas, mano, pensa eu aqui, sei lá, eu tenho 30k de inscrito. Chegasse num cara de 20k e falasse, ah, quem é você, seu bosta e tals, eu não te conheço. Mano, quem sou eu, velho? O que que é 30 mil inscritos, mano? Eu não sou ninguém aqui também, tá ligado? Eu acho que essa galera do Fortnite tá muito egoísta. Tá achando que alguém na vida só porque começou a jogar bem ou começou a ganhar uns inscritoszinhos, cara. Isso não é nada, parceiro. Mas vamos voltar aqui pra essa parada aí do Hero e do Wolverine. Que, cara, o Hero deu a palavra de homem dele e não cumpriu, mano. Isso aí já torna ele totalmente errado. Eu vi uns vídeos aí falando que o Wolverine tá errado, tá ligado? Porque, tipo, o Wolverine comprou divulgação e não se deve comprar divulgação. Cara, nada a ver, velho. Uma das paradas mais tensas no YouTube é você crescer, tá ligado? É você aparecer. Por mais que você tenha qualidade, é muito difícil de você ser recomendado e tals. Antes dos vídeos de Fortnite aqui e tals, eu fazia vídeos de pub e eu demorava cerca de, sei lá, 8, 9 horas pra editar um vídeo. Eu fazia uns vídeos de comédia bem editado pra caramba. Claro, na minha opinião, assim. E o bagulho dava, tipo, 200 views, 100 views. E, cara, o YouTube não recomendava. Mas era vídeos com edição nível, tipo, Alan Zoca, tá ligado? E por que que o do Alan dá e o meu não? Porque o Alan aparece, entendeu? Porém é aquilo, não adianta você, entre aspas, comprar divulgação ou pedir divulgação pra alguém se você não tem qualidade, velho. Eu vejo muita gente vir aqui falar comigo, ah, me divulgue e tals. Aí você vai ver o canal do cara, ele posta um vídeo por mês, faz uma livezinha aleatória, não se empenha no canal, não tem muita qualidade de áudio, de vídeo. Não adianta eu divulgar um cara desse porque ele não vai conseguir nada, velho. É melhor você investir ali num áudio, num som bom, antes de comprar divulgação. Mas comprar divulgação não é algo ruim, velho. Ajuda bastante, sim. Se você se garantir ali na sua qualidade, na sua comunicação, é uma parada boa de se fazer. Então eu meio que não apoio esse lado aí de dizer que o Wolverine tá errado, que ele não devia ter comprado divulgação. E, mano, eles disseram que se entenderam, velho. O Wolverine chegou até a jogar o Daniel Hero na justiça aí, por essa questão aí da treta. Eu acho que eles já resolveram isso, sim. O Wolverine até falou que não queria mais o dinheiro de volta, falou que tava deixando com ele de coração mesmo. Só não queria mais essa treta chata, porque tava, tipo, fazendo as pessoas olharem pro Wolverine como se ele fosse um monstro, tá ligado? Como se ele tivesse feito a merda, tá ligado? Isso tudo eu acredito, porque, né, o Wolverine xingou bastante ali o Hero, velho. Falando umas paradas, tipo, ah, seu ladrão e tal, umas paradas assim. Mas, tipo, mano, o Hero vacilou total aqui com o Wolverine. Eu acho que é isso, guys. Não quero estender muito esse vídeo. Vídeozinho rapidinho aqui, né, vídeo de domingo. Espero que tenham gostado aí. Deixa um like se gostou. Se inscreva no canal para mais vídeos como este. Eu acho que é só isso mesmo. E falou!